Meus amigos, então, agora pela manhã, fui surpreendido com a informação trazida pelo meu colega de jogo aberto, meu amigo e irmão Chico Garcia, de que o Cruzeiro já prepara uma negociação, já começou, já iniciou uma negociação com o treinador para substituir o Seabra. Bom, essa substituição seria já para a próxima temporada, para 2025, mas diante das informações do Chico Garcia, será que o Cruzeiro pretende esperar 2025? Será que já não seria importante acelerar o processo agora? Porque todos nós sabemos que o que mantém o Seabra no cargo são os resultados. Ah, mas isso é todo treinador, já tratamos disso aqui. Com o Seabra é diferente, o Seabra não é um treinador escolhido pela atual gestão do Cruzeiro, mas não é mesmo. Preciso virar a minha canequinha da KTO aqui para ficar mais legal. Então é o seguinte, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, o Seabra não fica para 2025, mas será que ele não fica só para 2025? Ou de repente alguns tropeços ainda em 2024 não poderiam acelerar o processo? Eu estou perguntando, eu não estou insinuando, a informação não é minha, a informação do meu amigo e irmão, colega de programa Chico Garcia, porque se já há insatisfação, o que segura é resultado. Se o Seabra continuar com bons resultados, ele faz um bom trabalho no Cruzeiro, ele é um bom treinador, será que o Cruzeiro não seguraria? Sinceramente não sei. O que a gente sabe é que o Renato Portaluppi, muito questionado lá no Sul, lá no Grêmio, o Renato Portaluppi é um treinador que ele tem uma rica, uma riquíssima história com o Grêmio, tem estátua por lá, grande ídolo da história do Grêmio, mas tem sido muito questionado, muito questionado, inclusive um certo destempero nas coletivas e aquela mesma, o mesmo modus operandi de sempre, destempero na coletiva após, principalmente resultados ruins e aí empurra a responsabilidade para cima de imprensa e etc e tal, está sendo muito questionado lá, as ideias, o que não tem conseguido fazer com o Grêmio. E aí a informação do Chico é de que o Cruzeiro inclusive já falou com o Renato. O Renato disse lá no Sul, segundo o Chico, para o Gabado da Rádio Gaúcha, de GZH, e que havia propostas e tal, e o Chico destaca aqui essas propostas inclusive, o pessoal até meio que tripudou em cima disso, mas sempre essa história e tal, só que a informação foi confirmada pelo Chico, de que o Cruzeiro é um dos interessados e que inclusive, segundo o próprio Chico, já iniciou conversas com o Renato. Eu fico daqui só com uma certa dúvida se de fato é para 2025 ou se isso já poderia acelerar para agora. A gente vai ter que aguardar. E aguardar o quê? Ué, aguardar os movimentos, aguardar os movimentos de tabela, aguardar os movimentos de resultados, para a gente entender ser. Porque lá no Sul, se o Grêmio daqui a pouco não consegue se firmar na competição, talvez eles possam correr com a saída do Renato lá. E se daqui a pouco o Cruzeiro não consegue acelerar do lado de cá com o Seabra, que faz um bom trabalho, faz uma boa campanha, mas que teve gente do Cruzeiro, aí já é informação minha, que me confirmou que o Seabra não fica para o ano que vem, que nenhuma novidade nisso e você que está assistindo sabe muito bem dessa história. Eu só não sei, e aí eu estou jogando no ar aqui, não é por irresponsabilidade, repito, a informação não é minha, mas eu posso desconfiar de que essa vinda, caso aconteça o acerto, que essa vinda do Renato para o Cruzeiro não seja uma vinda para 2025 e que a coisa aconteça ainda em 2024. Então, Renato Portaluppi pode ser treinador do Cruzeiro e que já houve conversa do Cruzeiro para com o treinador. Quando eu falo do Cruzeiro, obviamente, eu estou me referindo a quem trata desses assuntos, que é exatamente o CEO do clube, que é o Alexandre Matos. A informação que chega para o Chico, a gente imagina de onde vem, não precisa ser um gênio para imaginar. O Chico, obviamente, nem eu tenho coragem de perguntar e nem ele vai dizer, vai abrir a fonte, mas a gente já imagina qual é a fonte. Mas que se essa conversa aconteceu do Cruzeiro para com o Renato Portaluppi, obviamente que essa conversa partiu do CEO do clube, que é o Alexandre Matos. Informação do meu colega de programa, amigo e irmão Chico Garcia, aniversariante da semana, de que já houve conversa do Cruzeiro com o Renato Gaúcho. E aí eu mando a pergunta agora para você, torcedor do Cruzeiro, que está aqui ligado no canal. Já aproveito mais uma vez para destacar que estamos sempre, sempre no ar com a marca forte de KTO.com. Cada jogo é único, lance a jogar junto também. Para Eco Beer, aliás, minha plaquinha despencou aqui, mas a outra está aqui. Eco Beer, Chope com padrão de extremíssima qualidade. E Chope também, além do barril, Chope na garrafa, Chope na lata. Falo também para Pneugreen, Pneugreen.com.br. É lá que você vai encontrar todos os tipos de pneus que você precisar. Carro esportivo, moto, moto de trabalho, moto estradeira, moto esportiva, carro esportivo, ônibus, fora de estrada, picape, jipe e tal. Pneugreen.com.br. Para Nuve Energia, baixe o aplicativo Nuve App, faça o cadastro, assine com a Nuve. E sabe o que que acontece? De quebra, você assinando com a Nuve, vai te pedir um código. Se você é torcedor do Atlético, digita lá, sou galo. E aí vai levar uma camisa oficial de graça. Não paga nada para assinar, para obter desconto na sua conta de energia entre 15% e 25% todos os meses. E de quebra, levar a camisa oficial do galo, se é galo. E se é torcedor do Cruzeiro, digita lá no código sou cruzeiro e leva camisa oficial do Cruzeiro. Tudo isso pelo Nuve App. E de quebra, desconto na sua conta de energia todos os meses. Então, se embora lá, sempre também com a marca forte de Ego, uniforme para o seu time em egosportes.com.br. Ego, a maior e melhor experiência de compra online do mundo. Falei sobre uma informação do meu irmão Chico Garcia, de que Renato Portalupe, inclusive, já falou com gente do Cruzeiro e seguramente com o Alexandre Matos. Iniciou a conversa então e pode, pode ser novo treinador do Cruzeiro, Renato Portalupe. Bom, dê o like depois do vídeo, por gentileza. Se gostou, se não gostou, dê o like do mesmo jeito. Clica no sino, ative as notificações, se inscreva no canal e, meu maior, muito obrigado mais uma vez pela resenha aqui no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.